E eu criei um aplicativo pra entrar na internet Convidei só as novinhas mais top do Snapchat E menos de uma semana o aplicativo lotou Até pro telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão Minha mulher só reclamava que eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a senha Olha aqui do meu celular Tô me tapando a cara e tô me puxando de cabelo Enquanto ela me batia eu entrava em desespero Tô me tapando a cara e foi aquele quebra-pau Minha mulher descobriu meu cabalho é virtual Tô me tapando a cara e tô me puxando de cabelo Enquanto ela me batia eu entrava em desespero Tô me tapando a cara e foi aquele quebra-pau Minha mulher descobriu meu cabalho é virtual E eu criei um aplicativo pra entrar na internet Convidei só as novinhas mais top do Snapchat E menos de uma semana o aplicativo lotou Até pro telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão Minha mulher só reclamava que eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a senha Olha aqui do meu celular Tô me tapando a cara e tô me puxando de cabelo Enquanto ela me batia eu entrava em desespero Tô me tapando a cara e foi aquele quebra-pau Minha mulher descobriu meu cabalho é virtual Tô me tapando a cara e tô me puxando de cabelo Enquanto ela me batia eu entrava em desespero Tô me tapando a cara e foi aquele quebra-pau Minha mulher descobriu meu cabalho é virtual Quando meu parceiro é Eduardo C.D. Jornal C.D. do Moral de Aracati Big Divulgação de Uberaba Mais uma música E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá meninos É pra falar de sentimento Vamos no chá de boldo Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E vejo a sua boca e dormir E com xia sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei É o parceiro Zé Maria Mostra Tamo junto É o parceiro Carlinho Zero 15 Onde do CK diretamente O Sítio Espinho O Limeira do Norte Cedeu cantou Menino Forroso Ele virava E Fabrício Humir Só vai bebendo Só vai bebendo Senhor Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E vejo a sua boca e dormir E com xia sem roupa e fazer Um love, love com você Um love Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Cedeu cantou Menino Forroso É de Morada Nova Aí Terra do Raqueiro Meu parceiro Zé Marinha Mó, tamo junto menino Meu parceiro Diego Sou da Morada Nova Chama menino Meu parceiro Maxwell Marcela menino Rasga entretenimento Meu parceiro Fabinho Tá assistindo a gente Né Fabinho Meu parceiro Alex Que patrocinou Eu já te superei Meu parceiro Quem é o que eu já eu Meu parceiro Eu já tuvi É um Meu również Teo Eu já te oi Eu já te oi Eu já te oi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto